O Senhor se lembra sempre da aliança 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 Dai graças ao Senhor, gritai seu nome Anunciai entre as nações seus grandes feitos Cantai em tuas salmos para ele Publicai todas as suas maravilhas O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Glóriai-vos em seu nome que é santo Resulta o coração que busca Deus Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra O Senhor se lembra sempre da aliança O Senhor se lembra sempre da aliança Ele sempre se recorda da aliança Profundada em contáveis gerações Profundada em contáveis gerações Da aliança que ele fez com Abraão E do seu santo juramento a Isaac O Senhor se lembra sempre da aliança 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 O Senhor se lembra sempre da aliança